Quando a gente fala em relação aos principais desafios dos nossos clientes, quando a gente fala em agilidade, quando a gente fala em transformação, o que é mais importante, o que está pegando mais, é a questão de uma resposta rápida. Resposta rápida a demandas do mercado, a demandas dos seus clientes, a demandas dos funcionários, e como que as organizações se preparam para fazer isso de forma mais efetiva. E como que a Mércia pode ajudar as organizações em relação a isso? Trazendo essas discussões para o contexto de pessoas. A grande pergunta que a gente tem quando a gente está falando com os nossos clientes é como que a sua força de trabalho está te ajudando a entregar a sua estratégia? E o que a gente vê hoje em relação aos desafios de pessoas, os desafios de gestão de pessoas das organizações, é olhar isso de uma forma integrada, que é um grande diferencial para a Mércia. Porque a Mércia, ela consegue falar de remuneração, ela fala de experiência, ela fala de estrutura organizacional, ela fala de desenvolvimento de talentos. A gente tem todas essas competências aqui dentro, que são muito importantes para os nossos clientes. Então, quando a gente está sentado na mesa, discutindo com os nossos clientes quais são as suas demandas, a gente consegue, junto com eles, identificar quais são as principais necessidades e oferecer quais são as melhores soluções. A gente tem, desde os dados que a gente tem, pelas pesquisas de remuneração que a gente faz, pelas pesquisas de trabalho flexível, pelas pesquisas de tendências da força de trabalho. Então, a gente tem muita informação que ajuda a gente fomentar essas discussões com os nossos clientes. Além disso, a gente também tem uma rede global de especialistas. O grande ponto da Mércia trazer a diferença na vida das pessoas é a gente ajudar as organizações a serem organizações melhores em relação à gestão de pessoas. E a gente ajuda as organizações a construírem as soluções para ter melhor engajamento das pessoas, para ter melhor desempenho das pessoas, para que as pessoas possam se preparar para evoluir pessoal e profissionalmente. Eu não estou resolvendo só um problema de hoje. Eu estou ajudando as pessoas a se prepararem para um futuro, que é um futuro de muita aprendizagem, é um futuro de muita mudança, entendeu? Não é um futuro fechado, com um escopo fechado. Os líderes têm um papel fundamental nesse processo de transformação das empresas, porque, no fundo, eles que dão o tom da transformação, para, junto com os nossos clientes, a gente estabelecer qual é a melhor solução que atende a necessidade desse cliente para hoje e na preparação para o futuro.